Shabbat Shalom Aleim, Shabbat Shalom a todos, hoje a live da Parashah 40, tá certo, é a porção semanal Balak, com K ou C, Balak, significa literalmente destruidor, o primeiro Shabbat 8 do 10 de 5.780, primeiro Shabbat 8 de Tevete de 5.780, no Brasil quinta-feira dia 2 do 1 do 22 de janeiro do ano, corrente de 2020, ok? Então vamos lá, Parashah 40, Balak, destruidor, é a porção semanal, ok? Agora vamos para Malca, em plena Torá, em plena Rainha Torá, na Torá, Prashah, Prashah Torá, porção da Torá, estudo da Torá, Sefer Bamidbar, 22, 2 a 25, 9, Sefer Bamidbar, Livro de Números, 22, 2 a 25, 9, Balaque e Balaão, capítulo 22, do livro de Números, Sefer Bamidbar, capítulo 22, capítulo 23, Balak edifica sete altares, as profecias de Balaão, 24, 24, os israelenses pecam com as filhas dos Moabitas, 25, vai até o 9, Então, na realidade, Aparashah 40, vamos dar um destaque aqui, para as profecias de Balaão, não é? É, as profecias de Balaão, no Sefer Bamidbar, Livro de Números, 23, do 1, ou do 18 ao 30, Números, capítulo 23, verso, versículo 18 ao verso, versículo 30, se não, leiamos. Então, alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor, Benzipor, Elorim não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? 20, verso, versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacob, Jacob, ou Jacob, e Arro, seu Elorim é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei, de um meler. 22, Elorim os tirou do Egito, da terra do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. 23, olha o nome do unicórnio aqui, pois contra Jacob, Jacob, não vale encantamento, nem adivinhação, não vale encantamento, nem adivinhação, contra Israel, neste tempo se dirá de Jacob e de Israel, que coisas Elorim tem feito. 24, eis que o povo se levantará como leoa, e se exaltará como leão, não se deitará, até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. 25, então Balaque disse a Balaão, nem totalmente o amaldeçoarás, nem totalmente o abençoarás. 26, porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te farei eu, dizendo tudo o que Iarro falar, aquilo farei? 27, disse mais Balaque a Balaão, Ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Elohim, que dali me amaldiçoes. 28, então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. 29, Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui sete altares, e prepara-me aqui sete bezerros e sete carneiros. 30, Balaque pôs, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Olha só, eu quero dar um destaque aqui, que ninguém pode amaldiçoar, com quelelá, ou quelelote, maldições, está certo? Aquilo que já é abençoado, não é? Então o nosso povo, isso é, o povo de Elohim, está certo? É o povo abençoado, então não podemos amaldiçoar aquilo que Elohim abençoou. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, veia amém. Vamos agora fazer uma viagem a Haftarah, a Haftarot, a porção do profeta, a porção dos profetas, né? Hashiur Hanavi, Hashiur Hanav, ou Hashiur Hanavim, né? O estudo do profeta ou o estudo dos profetas, né? Sefermiha, 5, capítulo 5, verso, ou versículo 6, ao capítulo 6, verso, ou versículo 8. Sefermiha, capítulo 5, verso 6, ao capítulo 6, verso 8. Se não, leiamos. Minha, minha filha. Minha. Sefer Mirra, não é? O livro, livro de Miquéias, não é? Sefer Mirra, livro de Miquéias, página 1422. 1422. Página 1422, Sefer Mirra, livro de Miquéias, ok? Ameaças contra Yahudá e Israel por causa de suas rebeliões injustas, não é? Aí é que vem, vamos lá, espera lá. Sefer Mirra, capítulo 5. Sefer Mirra, capítulo 5, verso 6, ao capítulo 6, verso 8. Navoá, profecia do nascimento do Messias e Arrúxua e do seu reino. E do seu reino, ok? Sefer Mirra, 5, 6, a 6, 8. Sefer Mirra, capítulo 6, verso 8. Se não leiamos, não é? Repetindo o tema, é Navoá, né? Profecia do nascimento do Messias e Arrúxua e do seu reino. Eu vou ler, rompendo o protocolo, não é? Do verso 2 em diante. Verso ao versículo 2 em diante. Mas tu, Belém, é frata, posto que pequena, para estar entre os milhares de Yahudá. De ti que sairá aquele que há de reinar em Israel. E cujas saídas são desde os tempos antigos, né? As antigas veredas, como nós aqui da Beit Israel, da sinagoga Beit Israel, da congregação Beit Israel, costumamos fazer, né? Voltar às veredas antigas. Continuando. Desde os dias da eternidade. Olha só. Desde sempre. Verso 3. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto. tiver dado à luz, então o resto de seus Arrím, ou irmãos, voltará aos Pidei Israel, filhos de Israel. E ele permanecerá, verso 4, ou versículo 4. Apacentará o povo na força de Arrú, né? Begevorá em Arrú, né? Na força de Arrú, na excelência do nome de Arrú, seu Elohim. Na excelência do nome de Arrú, seu Elohim. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até o fim. A Ereds da Terra. 5. Sefermicha, livro de Miquéias. 5.5. E este será a nossa Shalom. Quando a Síria entrar em nossa Ereds e quando pisar nossos palácios, então suscitaremos contra ela. 7.5. 7.5. 7.5. 8.5. 8.5. 9.5. Ou príncipes dentre os homens, né? Esses consumirão a Ereds, a terra, a espada, a terra de Nimrod, nas suas entradas. 9.5. Assim ele nos livrará da Síria quando entrar em nossa terra e quando calcar os nossos termos. 10.5. E o resto de Jacob estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte de Arro, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, pelo ish, nem aguarda filpis de homens. 8. Também o resto de Jacob estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais do bosque, como leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. 9. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, verso 10, diz Arro, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. 11. Destruirei as cidades da tua eritice ou terra e derribarei todas as tuas fortalezas. 12. Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. 13. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as colunas e não adorarás mais a obra das tuas mãos. 14. Do meio de ti arrancarei os teus aceríms. Os teus aceríms e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança, verso 15, sobre as nações que não obedeceram. Sefer Mirra, livro de Miquéias, capítulo 6, verso 1 em diante. O soberano Iarro é longe dos exércitos e a sua contenda com o instruí-lo. Verso 1, ouvi agora o que diz Iarro, levanta-te, contende perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. 2. Ouvi montes e demanda. 2. Ouvi montes a demanda de Iarro e vós fundamentos duradouros da ele ou da terra. Porque Iarro tem uma demanda com o seu povo e com o instruí-lo entrará em juízo. 3. Olha lá, hein? O grande rei Iarro, Elorri, entrará em juízo com o instruí-lo. Verso 3. Versículo 3. Ó povo meu, é que te tenho feito, ó povo meu, é que te tenho feito e em que te enfadei. Duas perguntas. Testifica contra mim. 4. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi e enviei adiante de ti a Moisés e a Arão e Miriam. 5. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balak, Meler, Ra, Meabe, não é? Rei de Meabe. E do que lhe respondeu Balão, filho de Beor? E do que sucedeu desde Sitni até Gilgal, para que conheças as justiças de Iarro? 6. Com o que me apresentarei diante de Iarro e me prostarei perante o Elohim Excelso? Apresentar-me-ei diante dele com o holocausto, com bezerros de um ano. 7. Agradar-se a Iarro de milhares de carneiros ou de milhares de ribeiros de azeite? 8. 8. Darei o meu primosênito pela transgressão, o fruto das minhas entranhas, pelo pecado da minha nefes, pessoa. 8. Ele te declarou, para finalizar, ó homem, ó ish, o que é bom e o que é bom e o que é o que Iarro requer de ti, senão que pratiques a justiça de Sidaká e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Elohim? Barua Seno? Barua Seno? Barua Seno? Aqui, olha, o soberano Iarro Elohim dos exércitos, não é? Barua Seno? 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 Não é um elohim de injustiça, não é? Agora vamos dar um salto, um jump, um salto para Brita e Radachá. Aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, não é? Que pertence aos ketuvim, notcirim, os escritos messiânicos ou os escritos nazarinos. Baru Hashem, consequentemente, pertence aos ketuvim, ketoshim, aos escritos sagrados, não é? E que, porventura, também a Brita e Radachá, aliança consertada, é a extensão da Torá, não é? É dizer, é a extensão da Torá. Baru Hashem, Baru Rabá, pode não ter a perfeição das letras da rainha Torá e rainha Taná. Claro que não tenho provas do que vou falar, mas acredito que os originais em hebraico, não é? Da Brita e Radachá, da aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, esteja na biblioteca do Vaticano, não é? Todavia, a letra mata, mas o espírito vivifica. E a Brita e Radachá, aliança consertada, corrigida, é uma rainha como são a rainha Torá e a rainha Taná. Da mesma forma, é a rainha Brita e Radachá. São as três rainhas, não é? Dos que estou vindo, dos escritos sagrados, dos sagrados escritos, não é? A rainha Torá, a rainha Taná e a rainha Brita e Radachá. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja meu vermelho. Só pode haver um. Um nos criou, um é o seu nome, um é o seu shabat. Por sinal, shabat shalom. Shabat shalom a lei, shabat shalom a todos, não é? Um sábado de paz a todos, um shabat de paz a todos, não é? Um shabat feliz a todos, não é? Vamos aqui, então, ao Sefer Mase Shilchian, não é? O livro de Atos, dos Rabinos. Sefer Mase Shilchian, dois do um ao vinte e um. Dois do um ao vinte e um. Sefer Mase Shilchian, dois do um ao vinte e um. Dois do um ao vinte e um. Sefer Mase Shilchian, livro de Atos, dos Rabinos. Capítulo dois, verso, ou versículo um, ao verso, ou versículo vinte e um. Leamos, não é? O tema é o seguinte. Quem invocar Shem, Yahu, o nome de Yahu será salvo. Haru HaKodes, o Espírito Santo. E também a Hag Shavuot, não é? A festa de Pentecostes. Um, ao cumprir-se o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dois, de repente veio do Shamaim, ou do céu, o ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a beite ou casa onde estavam assentados. Três, e lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam. E sobre cada um deles pousou uma, não é? Uma língua. Quatro, e todos ficaram cheios, Haru HaKodes, do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme Haruah, o Espírito, aqui no Brasil. O Espírito com a letra E maiúscula, se aplicando ao Espírito Santo, ao Espírito Sagrado. O Ruah HaKodes lhes concedia que falassem cinco. Habitavam, então, em Yerushalem, Jerusalém, Yerudim, judeus, homens piedosos, e todas as nações que há debaixo do Shamaim. Seis, ouvindo-se, pôs aquele ruído, assentou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Sete, todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros. Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Oito, verso o versículo oito. Como é? Pois que os ouvimos falar cada um na própria língua, em que nascemos nove. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos, a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Dez, a Frígia e a Panfilia. O Mitzraim, Egito e as partes da Líbia, próximas a Sirene, e forasteiros romanos, tanto iarudinos judeus como prosélitos. Onze, cretenses e árabes, ouvímos-los em nossas línguas, falar das grandezas de Elohim. Doze, todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros. Que quer dizer isto? Treze, os outros zombando, diziam, Estão cheios de mosto. Rabilin, Xelkefa, não é? As palavras de Pedro, o versículo quatorze, então, Kefa, Pedro, responde. Então, Kefa, ou Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse, e disse-lhes, Varões e Arrudim, varões judeus, e todos os que habitais em Arruchalom, ou Jerusalém. Seja-vos isto notório, escutai as minhas, devariam, escutai as minhas palavras. Quinze, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Dezesseis, mas isto é o que foi dito pelo profeta Yahuel, Joel, muitos chamam de Yoel, não tem porquê, porque o nome dele realmente é Yahuel, não é? Yahuel, ou Yahuel, é Elohim, Baruashem, então, este é o nome de Joel, não é? Do chamado, abre e fecha aspas, Joel, o nome dele não é Iuel, pelo correto, o nome dele é Yahuel, Baruashem, dezessete, e acontecerá nos últimos yamim, e acontecerá nos últimos dias, diz Yahuel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, e as vossas benotes, filhas, né, os vossos filhos, os vossos binei, né, fechá benotes, e as vossas filhas, profetizarão, e os vossos mansebos terão visões, e os vossos zerranim, ou anciãos, ou ainda anciões, terão sonhos, dezoito, e sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito, repetindo, dezoito, e sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito, naqueles yamim, naqueles dias, e eles profetizarão, dezenove, mostrarei prodígios, em cima, no chamai, ou no céu, e sinais embaixo, haerets, na terra, ou beerets, na terra, sangue, fogo, e vapor de fumaça, vinte, o sol se converterá, em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, e esplendoroso, e om, e arro, hayom, e arro, o dia de arro, vinte e um, e acontecerá, que todo aquele, que invocar, e shem, e arro, vinte e um, e acontecerá, que todo aquele, que invocar, o nome de arro, será salvo, baru, 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 rabá, bendito seja o nome, bendito seja, mesmo, venha a Deus, então aqui a gente observa, ó, não é, só uma questão, de estar na Torá, né, a Toná, a Otaná, né, a escritura hebraica, né, está também, na Brita e Radachá, em todos os que estou vindo, que nós devemos proclamar, divulgar, clamar, anunciar, o nome de arro, o nome do grande rei, e arro elohim, o nome do grande rei, e arro elohim, raiz roel, o nome do grande rei, não é, do grande meler, e arro elohim, seiva outro, o nome do grande rei, e arro elohim, diz roel, o nome do grande rei, e arro elohim, dos exércitos, baru axel, baru rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, ve amém, baru axel, baru rabá, leu lanvae, de ve leu lemei, o lamim, amém, ve amém, bendito seja o nome, bendito seja, para sempre, e por toda a eternidade, amém, e amém, então, aqui estamos encerrando, a porção semanal, na paraxá 40, balak, com k ou c, significa literalmente, destruidor, ok, então, que o grande rei, e arro elohim, continue abençoando, a todos, rica, abundante, e poderosamente, bishen, yahushua hamashiach, em o nome do messias yahushua, amém, veneno, amém, e amém, amém, queridos, um forte abraço a todos, shalom, 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 e amém, e amém,